Eu vou fazer um sotinho digital isso aqui, você deu um papai do futebol na hora, né? Eu também sou uma tigreira, o que você falou nessas coisas? Eu tive uma peça aqui, faz pouco tempo, com 3 anos, comecei a minha vida agora, com 3 anos e... É que também assim, eu fui tanto tempo sem um diagnóstico, então é praticamente sem começo da vida, porque tromba em muitas coisas que tu não entende por quê. É difícil, tipo, excluir na vida acadêmica, no amor, essas atividades todas. Mas eu vou... vou tirar aqui a dica. Obrigado pelo convite. E de autismo, pessoal, todos os dias ainda, Marcos, 31 anos, nos ensina. E digo pra vocês, é fabuloso lidar, viver com um cara autista, porque ele nos ensina coisas que nós jamais íamos perceber. A justiça, o ser simples, o ser feliz com pouco, que cada progresso é uma vitória, cada dia é o único que tem que ser vivido com muita vontade, com muita qualidade de vida que vale a pena. Porque eles são autênticos, porque eles são autênticos, que a gente tenta deixar a vida me levar, né? E vou chamar o Marcos e dizer, ô Marcos, vamos trabalhar, cara? Que bem, estão longe? Pessoal, muito obrigado. Agora que vocês sabem disso, olha pra cá. Estima-se. Eu ouviu, sou eu? Eu ouviu, sou eu? Ah, é ela lá, ó. O guarda-roupa dela é assim? Pois saiba que eu convivo com isso todos os dias, mas não no guarda-roupa. Estudos estimam que o autista receba 5% mais de estímulos. É como se eu absorvesse 5% mais de audição, 5% de visão, de olfato, de paladar e de tudo isso. E esses 5% transbordam. Esse transbordo tem que ir pra algum lugar. Então essa estrutura de gavetas não funciona tão bem assim. O Marcos quer prestar atenção em vocês, mas tem que brigar com o seu cérebro pra que não preste atenção na luz junto, pra que não preste atenção nas mínimas situações como o aprendizado humano, o estímulo discriminatório. Vocês chegaram por lá, vieram descendo e já, eu percebi, olhando pra cadeira onde iam sentar. A gente antecipa o que vai acontecer nos objetos, porque daí a gente tem uma percepção. O autista, pra ter essa mesma ideia de, poxa, eu vou sentar nessa cadeira, porque parece confortável, ele precisa o quê? Ir, voltar. Ir, voltar. Pra que ele conte também que o cérebro dele, eu tenho espaços. O chão é seguro, essa cadeira é segura. Comparando com o quê? Com a casa dele. Onde ele conhece. Então muitas vezes vocês veem um autista correndo de um lado pro outro. O que ele tá buscando, é uma busca, é de espaços seguros e ações confiáveis. Será que essa cadeira é confiável? Poxa, eu vou ver mais de longe. Aí vou voltar pra cá. Quando eu saquei que é confiável, o movimento diminui. Calma! Calma! Não tem gente que faz assim? A ação sugerida é uma, mas o exemplo é outra. E o autista diz o que pensa. Uma vez a professora me disse, Marcos, registra nesse caderno quem fizer bagunça. Aí foi frente e verso de várias folhas assim. No fim, no recreio, meus amigos se aproximaram de mim. Mas precisava ter descrito isso? Tu fez? O que que tu querias que eu fizesse? Não dissesse pra professora? Cuidado com isso. O autista tem essa autenticidade, mas claro que ela precisa ser aparada. Fale com os teus amigos, minha mãe disse depois, num cantinho, pra eles mudarem de atitude. Porque senão tu vai ser sempre conhecido como dedo duro. E a gente precisa lapidar isso. Sempre buscar a verdade, mas como dizer? Isso é importante. E melhores Dias de paz Dias a mais Dias que não deixaremos para trás Dias Vivemos esperando O dia em que seremos para sempre Vivemos esperando Agora Dias melhores Dias Dias Mãe Me dê a sua mão Chame seus amigos Convide seus irmãos Vem dizer ao mundo Conscientizar nossa nação Dos nossos direitos Da nossa verdadeira inclusão Pai Mãe O mundo precisa saber Que vivemos a realidade Mas muitos insistem em não ver Somos diferentes Somos diferentes Porém somos legais Subimos os nossos limites E com amor podemos mais Nossa bandeira é azul Que pede mais direitos aos autistas Foram preconceitos exoristas Foram preconceitos exoristas Junso é nós dessa canção Nossa bandeira é azul Nossa bandeira é azul Nossa bandeira é azul Que é de esperanças otimistas Prazer Prazer Escrevo pra entender como passar E além disso E além disso O doce som da minha voz Escorre pelos seus ouvidos Faz sentido Faz sentido Fazer um som Sentir o som Aqui dentro Tem florido Vai ficar tudo bem Mãe Mesmo no estando Nada bem Me fez Mesmo no estando Vai ficar tudo bem Mesmo no estando Tudo bem A CIDADE NO BRASIL